Oi meninas, hoje nós temos uma receitinha muito legal, vamos fazer bolo xadrez, vocês vão ver que demais que fica essa receita e pra essa receita nós vamos precisar assar dois bolinhos de dois sabores diferentes, tá bom? e os sabores que eu vou fazer vai ser chocolate preto e chocolate branco, então são as mesmas medidas para os dois bolinhos só vai diferenciar você mudar o chocolate preto do chocolate branco, então ó, vamos começar para essa receitinha vamos precisar de uma xícara de leitinho, também vamos precisar de uma xícara de óleo tá, o bolo precisa ter óleo pra ficar úmido e a receita dá super certinho, tá bom? é uma receita bem facinha, também vamos precisar aqui ó, uma medida de duas xícaras de farinha de trigo e também uma xícara de chocolate em pó, pode ser achocolatado, tá? estou usando achocolatado que é o que eu tinha aqui em casa, então fica muito mais fácil vamos precisar também de uma xícara de açúcar, dois ovinhos e uma colherinha de fermento então vamos começar e já vamos começar no preparo da massa vou começar colocando os ovinhos, então coloquei um e vão dois receitinha fácil, né? e vocês vão adorar o resultado a gente já pega aqui a nossa xícara de chocolate já vamos aproveitar a xícara pra poder medir o nosso leitinho, bem aqui pronto, medimos aqui, colocamos uma xícara e vamos medir também a xícara de óleo a gente coloca tudinho aqui, não se esqueçam, tá? nossa receitinha precisa de óleo colocamos uma xícara de açúcar pra ficar docinho e gostoso e vamos deixar o nosso bolinho também com uma ganache bem gostosa de chocolate branco, tá? vai ficar uma delícia colocamos aqui a linha de trigo, tá bom? então colocamos todos os ingredientes e a gente vai deixar o fermento pra depois que bater bem aqui o nosso bolinho então já peguei aqui a batedeira a gente encaixa tudo direitinho direitinho, coloca pra bater lembrando que o nosso bolinho precisa bater bem e depois de bater bem a gente vai acrescentar o nosso fermento vocês já sabem a medida, né meninas? a gente pega aqui uma colherinha, colherinha de sobremesa e acrescenta aqui no final daí a gente põe pra bater mais um pouquinho e agora que o nosso bolinho já bateu bastante eu peguei aqui a nossa forminha vou usar uma forminha redonda a gente precisa usar uma forminha assim que não tenha buraquinhos no meio como a minha outra forminha, tá bom? já deixei um pouquinho untada com a nossa farinha de trigo e agora eu vou tirar aqui com cuidado vou colocar tudinho pra lavar já já porque precisamos bater outro bolinho, né? então ó, o primeiro bolo é este vocês podem fazer quadrado também, tá? mas tem que seguir passo a passo certinho pra que dê certo o xadrez do nosso bolo, tá bom? então a gente coloca aqui tudinho já deixei o nosso forno pré-aquecido e o nosso bolinho vai crescer bastante porque colocamos fermento então ó, já coloquei tudinho vou já lavar a nossa tigelinha pra poder fazer o bolo de chocolate branco então ó, nosso bolinho agora vai para o forno e eu deixei o nosso forno aqui ó por 5 minutinhos pré-aquecendo não precisa deixar muito, tá? quando a gente for deixar o forno de 5 a 10 minutinhos pré-aquecendo então o nosso bolinho vai ficar aqui de 35 a 40 minutinhos a gente sempre vem dar aquela olhadinha nele assim quando chegar a hora agora vamos para o próximo bolo enquanto o nosso primeiro bolinho assa vamos fazer o segundo as medidas são as mesmas como eu disse para vocês nós só vamos mudar o chocolate preto para o chocolate branco então ó aqui nós já colocamos nossas duas xícaras de farinha de trigo aproveitei tudinho ó para a gente medir de novo tenho aqui uma xícara de açúcar então o chocolate branco a gente não acha em pó então o que eu fiz? eu derreti no micro-ondas, tá bom? então peguei aqui uma xícara derretidinho ficou bem amarelinho assim porque eu usei gala aqui que é muito gostoso ficou parecendo até leite condensado mas ficou muito, muito gostoso uma xícara de leitinho e colocamos também uma xícara de óleo então desse jeitinho aqui agora a gente acrescenta os dois ovinhos que estão bem aqui então vamos ajeitar tudinho bem assim e como vocês já sabem o nosso fermento vai depois então ó essa semana eu fui lá no mercadinho e comprei bastante ovinho né temos bastante aqui porque sempre usamos as receitinhas então ó agora já acrescentei os dois ovinhos vamos pegar nossa batedeira precisa até encaixar aqui ó direitinho tudinho a gente já encaixa e coloca pra bater prontinho encaixadinho porque estava tudo bem lavadinho agora a gente coloca tudinho pra bater e depois que o nosso bolinho bater bastante é hora de acrescentar o fermento em pó então ó já parou aqui colocamos aquela medida da colher de sobremesa a gente coloca pra bater mais um pouquinho só pra misturar o fermento o bolo crescer direitinho e já já podemos colocar o nosso bolinho para assar pronto já bateu bastante vou dar só uma olhadinha e esse nosso primeiro bolinho já passou então meninas é hora de olhar o nosso bolinho ai que cheirinho de chocolate maravilhoso deu super certinho ó então nós precisamos dessa forma porque todos os dois bolinhos tem que ser do mesmo tamanho e já já vocês vão entender porque o bolinho precisa ser do mesmo tamanho primeiro vamos tirar aqui o nosso bolo de chocolate branco aqui da batedeira temos a tigelinha vou passar pro ladinho de cá porque é hora de desenformar nosso bolo de chocolate então ó precisamos assar na mesma assadeira ou então em alguma que seja do mesmo tamanho profundidade e tudinho tá lembrando desse detalhe então aqui ó nosso bolo ainda tá um pouquinho quente vamos dar aquela batidinha pra ele dar aquela caidinha tá vendo ó tem um pouquinho de farinha e é isso que ajuda a não grudar ter a farinha desse jeitinho ficou um bolinho assim não precisa ser um bolinho muito alto tá vou deixar ele em cima aqui da nossa outra mesinha de apoio e vamos aproveitar essa mesma assadeira porque nós vamos ó só colocar aqui um pouquinho de farinha não tem muito segredo precisa ser do mesmo tamanho vou explicar com o bolinho que já acabou de assar o porquê disso tá então ó vamos só levar este bolo de chocolate branco aqui para o forno e já já a gente já começa e o bolo de chocolate branco também vai ficar o mesmo tempo aqui no nosso forno que já tá aquecido porque acabou de sair um bolinho bem gostoso daqui né enquanto o nosso bolinho assa agora é hora de preparar o nosso bolinho de chocolate vamos aproveitar e já cortar as camadas deles precisamos ter algumas rodelinhas aqui de fatias de bolo então vai ser assim ó vou usar o prato para fazer a primeira então já vou marcar aqui vocês podem fazer isso com alguma folhinha de papel então vocês tem que fazer a mesma medida nos dois bolinhos tá então já vou demarcando aqui onde nós vamos cortar tem que ser assim e conforme nós formos cortando vamos diminuindo né porque depois ó tem um pratinho um pouquinho menor então vamos cortar aqui primeiro e depois a gente vai marcar de novo com o pratinho vocês podem marcar com o pratinho podem desenhar em uma folha de papel mas o importante é que o bolo esteja sempre na mesma medida e vai ter que ser a mesma medida para o bolo de chocolate branco também tá bom então ó já está cortadinho aqui nem precisa tirar não agora vamos encontrar alguma outra algum outro pratinho que seja bem assim ó que seja o próximo passo então desse jeitinho aqui tá vendo a gente vai demarca e depois corta e depois que nós já marcamos aqui ó nós vamos cortar o próximo bem assim desse jeitinho tá não se esqueçam que todas as camadas tem que ser da mesma largura senão não vai dar certo o seu bolinho xadrez tá o xadrezinho não vai ficar xadrez correto e agora pra fazer a parte menor vou usar um copinho e aqui está o copo nós vamos vir aqui e fazer assim então foram essas as medidas que eu usei tá bom e antes vocês veem aí o que vocês tem de redondinho se for fazer num tabuleiro quadrado também podem marcar com uma régua então pode ser a espessura da régua a largura assim daquela régua tipo aqui da faca e o comprimento claro que vocês não devem chegar até o fim né porque nós precisamos aqui que seja desse jeitinho aqui ó e já já eu vou mostrar pra vocês como monta então ó enquanto o nosso bolinho vai assando nós vamos deixar esse aqui descansando até que o outro assa pra que nós possamos fazer a mesma coisa tá lembrando que tem que ser do mesmo tamanho então já já eu volto com o outro bolinho já cortadinho e antes de começar a montar o nosso bolo nós precisamos fazer o recheio tem aqui um pedacinho de manteiguinha vamos fazer a nossa ganache de chocolate branco tá e a gente vai usar manteiga leite condensado tem aqui um potinho de leite condensado e vamos usar chocolate branco em pedacinhos então já deixei aqui ó vem assim aqui a gente pode usar em pedacinhos porque vamos ligar o foguinho e fazer um brigadeiro de chocolate branco quando estiver pronto o brigadeiro daí a gente acrescenta o creme de leite para formar a nossa ganache para deixar o brigadeiro mais cremoso e não vai deixar com que ele endureça né fique naquele ponto mais durinho vai ficar muito cremoso então aqui ó dez minutinhos já já teremos o nosso brigadeiro de chocolate branco e olhem só passados os minutinhos nosso brigadeiro já chegou no ponto ficou mais durinho a gente acrescenta aqui o nosso creme de leite já com o fogo desligado tá bom e é só misturar e a nossa ganache já vai estar prontinha para rechear o nosso bolo lembrando que o nosso bolinho de chocolate branco já saiu do forno tá meninas daí eu já cortei ele da mesma maneira que nós cortamos o de chocolate né preto e tava esperando pra que nós possamos colocar isso aqui ó esse recheio maravilhoso olha só como o ponto ficou certinho ó desse cheitinho aqui humm meninas agora sim chegou a hora ó vocês estão vendo aqui que os bolinhos estão cortadinhos do mesmo jeito então ó vou pegar um terceiro pratinho pra que nós possamos montar vocês podem começar com qualquer uma das cores o importante é intercalar se coloca a massa branca depois vamos colocar a massa mais escura depois massa branca massa escura vamos lá que vocês vão entender e eu vou colocar neste pratinho aqui ó então eu peguei a maior parte do bolo que é essa daqui vou começar pelo bolo de chocolate esse aqui o chocolate escuro e agora eu vou pegar a parte menor do bolo branquinho de chocolate branco ó bem assim porque ela tem que caber aqui dentro tá vendo ó então a gente vai tirando né as partes certinhas e agora já colocamos bolo de chocolate branco e chocolate brito juntinho e agora depois do chocolate branco né o que? chocolate brito isso mesmo meninas ó e a gente vem com a parte menorzinha tá vendo como dá super certinho deu certo porque assamos na mesma assadeira cortamos no mesmo tamanho com as mesmas medidas e agora a gente finaliza com aquela parte que a gente cortou ó com um copinho e a gente dá só uma ajeitadinha assim e vocês podem sim tá pegar o bolo dar aquela ajeitadinha com a mão tudo certinho e agora vem o que? vem o recheio dá um recheio de ganache de chocolate branco a gente vai colocar aqui vamos espalhar vou espalhar depois eu coloco mais um pouquinho então vocês podem fazer o recheio que vocês gostarem tá combina com tudo né mas já que estamos aqui com chocolate branco o chocolate preto esse de ficar assim na mesma linha né usando tudinho vai ficar muito gostoso peraí que nós vamos rapar aqui mais um pouquinho pra ter mais recheio nessa delícia aqui vocês podem fazer da altura que vocês quiserem tá como eu só assei dois vamos ter só essa camada aqui e agora a gente começa a mesma coisa com um bolo aqui de chocolate branco a gente coloca com bastante cuidado pra ficar bem alinhado ó tá vendo como o tamanho tá o mesmo então super acertamos tá vendo vou só apertando aqui pra dar aquela coladinha assim a gente vem com aquele pedacinho assim ó um pouco menor de chocolate preto vamos encaixar aqui pra dar certinho pronto todo mundo juntinho viemos com essa daqui e a gente finaliza com a parte que nós cortamos com o copinho desse jeitinho assim ó pronto olha só já ficou bonitinho só de ver né agora nós vamos decidir o que fazer pra decoração a gente pode cobrir com granulado pode passar a ganache do lado de fora ai eu não sei o que vou fazer acho que vou fazer uma camadinha aqui aproveitar esse restinho de granache que sobrou bem pouquinho passar assim só pra poder grudar direitinho o nosso granulado vou decorar com granulado aqui na parte de cima na parte do ladinho a gente vai decidindo então ó vou finalizar a decoração e vai ser uma surpresa pra vocês que tal olha só a ganache tô passando aqui em cima e já já volto com o bolinho super pronto meninas olhem só como ficou o resultado do nosso bolo vocês também podem passar a ganache do lado de fora colocar granulado por tudo ou então fazer a decoração que vocês acharem melhor mas o segredinho vai estar bem aqui agora na hora que nós partimos este bolo e eu confesso que eu estou muito curiosa então ó a gente parte bem assim vamos partir um pedação ver se deu tudo certinho hum e agora deixa eu tirar aqui com cuidado o nosso bolinho olhem só tiram já está dando para ver e agora com muito cuidado eu vou tirar olhem só como deu super certinho meninas ficou xadrez aquele cheitinho que a gente queria está vendo olha a camada do recheio bem aqui hum que delícia e o cheirinho está maravilhoso vamos dar aquela rodadinha aqui para vocês verem dentro como está está vendo o que até que olhei um pouquinho de ver o xadrez corretinho foi só o recheio mas está dando para ver tudo bem direitinho vamos ver o ladinho de cá olha como está bem xadrezinho hum está vendo meninas vocês seguindo certinho dá direitinho bolinho xadrez mais do que gostoso e agora é hora de que? de comer porque o cheirinho está maravilhoso e nós queremos experimentar filha uma fatia de bolinho xadrez para você nossa mamãe que bolinho mais legal eu nunca vi e nem comi ai é a minha primeira vez e é a primeira vez que a mamãe faz também deu super certinho olha só todo xadrezinho e muito gostoso ai eu estou sentindo cheirinho de chocolate todinho de chocolate o que é melhor ainda olha só como ficou cremoso e ainda temos o que? ah ah temos recheio hum hum recheio recheio sim de ganache chocolate branco hum 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 que delícia além de lindo está muito gostoso que bom filha que você gostou então ó vamos comer mais um pouquinho né deixa eu me deixar aqui na mesinha hum hum muito delícia delícia hum dois folhinhos de sabor igual e diferente hum hum é mesmo filha parece que é igual mas é diferente né sim 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 no recheio é tudo de bom hum hum e quem comeu tudinho? foi eu mas acabou de um rapidinho mamãe mamãe te dá mais ó mamãe fez um bolo bem grandão quer um pouquinho de suquinho? quero sim hum suquinho gostoso também suquinho de laranja filha geladinho e gostoso e essa boquinha toda suja hum porque eu vou comer mais bom menina o seu fichuzinho acabou mas eu te vejo a menina porque amanhã tem vídeo novo aqui no canal se você gostou e não é inscrito se inscreve aqui embaixo e também deixa o seu gostei assim ó gostou lá de um alto assim ó bem alto mas alto o ficho amanhã a gente estiver aqui pra poder comer bem cá se mudou só capetinho de coração hum tchau tchau hum eu quero mais mais tchau 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 tchau